O que é o projeto mesmo? O seguinte mérito da questão, é um programa socialmente válido, é um programa que vai não como nós queríamos, né, vereador Samuel? Apenas 500 famílias serão beneficiadas, mas que salvo perfeito, prorrogue, prefeito, faça a prorrogação do programa, se tiver mais dinheiro. Eu tenho algumas restrições, porque se o projeto é enviado aqui para esta casa, é para a gente discutir e nós analisarmos. Nós é que somos os legisladores, não é só o vereador Dutti. E nesse projeto, o prefeito, prefeito não, desculpa, a prefeitura está abrindo um crédito adicional especial, a custa de recurso próprio, de 2 milhões de reais, para beneficiar o programa da Bolsa da Alternidade. Só que, no meu entender, quando você abre o crédito especial, ele tanto tem que dizer aonde é que ele está anulando, aonde é que ele vai tirar o dinheiro e aonde é que ele vai botar. Ele está dizendo que vai botar no Bolsa a maternidade, mas não está dizendo de onde é que vai sair esses 2 milhões. E eu não sou a favor disso aí. É como se a tivesse dando uma carta, um cheque branco, um papel assinado em branco, uma carta em branco à prefeitura. Eu, o vereador Dutti, fui eleito para ser vereador.